A CIDADE NO BRASIL Levantei quando olhei Em frente à porta era você Mas eu não acreditei E até amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar Que eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Entre amor Contei estrelas do céu Fui ver o mar e o sol nascer Esperando por você Tudo o que eu mais queria Era de volta o seu amor E você voltou E até amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Entre amor Desejo de menina Entre amor Contei estrelas do céu Eu em ver o mar Esperando por você Esperando por você Olha a sua volta Olha a sua volta Olha a sua volta Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Amando você Amando você Amando você Amém